O som tá lá! Valeu, pessoal! O som humano é melhor do que o som tecnológico. Eu tive que fazer aqui uma referência escrita, só pra, e espero não esquecer, pelo menos as pessoas que contribuíram de uma maneira muito expressiva, sem diminuir nenhuma outra pessoa, mas eu pedi perceber aqui, Pedro Dias, alguns nomes. Eu queria começar agradecendo este amigo, parceiro, irmão, companheiro, que, juntos, nós ganhamos as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Bruno Torres. Bruno Torres. Contrariando as regras, contrariando os princípios, contrariando os manuais, contrariando caciques que diziam, não faça chapapulha. Ofereça a vice para um outro partido para ganhar força e, com isso, ser mais competitivo na eleição. Cauê, eu disse, vamos ter os outros partidos. Seremos competitivos na eleição. Teremos chapapura na eleição e vamos vencer a eleição. E não deu outra. Bruno Torres e João Gória ganharam juntos as eleições para a Prefeitura de São Paulo. no primeiro turno, para lembrar a todos aqui, com muito orgulho. E temos aqui em São Paulo um basta no PT. Vale lembrar sim. Porque Lula, o sem-vergonha do Lula, levantava o braço do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, dizendo, o melhor prefeito que São Paulo já teve na sua história será reeleito no primeiro turno. Não foi Lula. Nós ganhamos, vocês ganharam a população da cidade de São Paulo com 53% dos votos. Fez essa vitória e fez com Bruno Covas. E quero lembrar que todas as atitudes, gestos e iniciativas da Prefeitura de São Paulo, desde o primeiro dia, são compartilhadas entre Bruno Covas e João Gória. João Gória e Bruno Covas governaram juntos a cidade de São Paulo nesses 14 meses. Ao lado de secretários, secretárias, dirigentes de empresas, vereadores e vereadoras. Pela primeira vez na história, vereadores e vereadoras participam das reuniões, ajudam a decidir, compartilham as decisões da cidade de São Paulo. Então, minhas amigas, meus amigos, São Paulo não perde um gestor. São Paulo ganha dois gestores. Um no governo do estado e outro na Prefeitura de São Paulo. Obrigado. Obrigado.